Tia Cissa, cuida de mim Que eu tô doidói Tá de cachumba, tá de papeira, vou te contar A gente tem sarampo, piririca tá fora Cuidado que isso pode pegar Olha o perigo O doutor já vem Tá de dói, neném Coisas que toda criança tem Não precisa chorar, não é tão mal assim É, é só se cuidar, faz isso por mim A mamãe capricha na alimentação Bem quietinho em frente à televisão O mundo encantado é só ligar o botão Se você não pode brincar Fica combinado assim Até isso tudo passar Quero você perto de mim Já que eu não posso brincar Fica combinado assim Até isso tudo passar Tia Cissa, cuida de mim Tá de cachumba, tá de papeira, vou te contar A gente tem sarampo, piririca tá fora Cuidado que isso pode pegar Cuidado que isso pode pegar A mamãe capricha A mamãe capricha na alimentação A mamãe capricha na alimentação Bem quietinho em frente à televisão Se você não pode brincar O mundo encantado é só ligar o botão Se você não pode brincar Fica combinado assim Até isso tudo passar Quero você perto de mim Já que eu não posso brincar Fica combinado assim Até isso tudo passar Xuxa, você cuida de mim Se você não pode brincar Se você não pode brincar Fica combinado assim Até isso tudo passar Quero você perto de mim Já que eu não posso brincar Fica combinado assim Até isso tudo passar Xuxa, você cuida de mim E aí E aí Obrigado.